Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui com a véia, com o tipo de game que vocês amam! É isso mesmo, gente, dica de inscrito de bugs, passagens secretas, finais alternativos. E hoje eu recebi uma dica de uma inscrita que parece muito top, galera. Então já vai deixando aí o likezinho, já vai se inscrevendo no canal. Gente, por favorzinho, eu sei que eu sempre peço pra deixar o like, mas deixa o like porque ajuda muito. E galera, muito importante, deixem aí também suas dicas, tem muita gente que fica chateado, eu fico até triste com isso, porque eu não consigo fazer todas de uma vez, eu vou fazendo aos poucos, tá? Mas eu vou fazer a dica de vocês, então deixa aí nos comentários ou no e-mail, dicagenatinha.gmail.com Belezinha, galera? Deixa eu colocar aqui. Galera, como o bug é feito na sauna, eu vou deixar de palavra secreta sauna, beleza? As primeiras pessoas a comentarem sauna vão ganhar coração. E quem mandou o bug de hoje, entra aí na tela, foi a Emily Vitória. Ela falou o seguinte, gente, Rê, tem um bug que eu quero muito que você teste. Vai no nível de trancar a véia na sauna e pega todos os objetos, se não, ela não vai. Eu acho que ela quis dizer, né, que a gente tem que pegar a bomba do fedor. Aí tem que chegar primeiro que a véia na sauna, ou seja, vai ser uma corrida, galera. E aí você sobe num degrau mais alto e aperta o botão de pular. Fica pulando muito rápido e a sua cabeça vai ficar pra fora. Nisso, ela vai te ver, ela não vai te ver, e vai entrar na sauna e sentar lá. Aí você para de pular que ela não vai te ver. Gente, muito incrível. Eu entendi mais ou menos aqui o que ela quis dizer. Entendi tudo, na verdade, eu não entendi mais ou menos. Então, Emily e Vitória, um grande beijo. Muito obrigada, Emily, por mandar o bug. Eu acredito que o nome dela seja Emily, que é o nome que está aqui no canal. Muito obrigada, um grande beijo. Nós vamos testar esse bug, porque vai ser muito incrível ela ficar sentada do nosso lado e não vendo a gente. Ela vai virar nossa amiga, a gente vai virar invisível, alguma coisa vai acontecer, né? Então, belezinha, Emily e Vitória, mais uma vez um grande beijo. Galera, continuem mandando os bugs aqui e bora lá testar. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque a gente precisa chegar na sauna antes da véia, galera. Então, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Ficar pulando com a cabeça pra fora. Ai, meu Deus do céu. É muita coisa, hein? Será que a gente vai conseguir, minha gentientinha? Ó, lá tá vindo a véia. Eu vou fazer umas táticas pra gente conseguir chegar na sauna antes da véia. Como tocar a campainha pra ela subir. E a gente tem que ficar muito ligadinho pra conseguir ficar pulando com a cabeça pra fora, né? Galera, a primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui no depósito. E pegar algumas coisas pra gente tacar na véia. Pra caso, realmente, ela fique de boa com a gente lá do nosso lado. Então, vou pegar a crowbar. Eu vou pegar isso daqui, ó. Pra gente abrir o depósito. O depósito, não. O porão. Vou pegar a armadilha. E vou pegar o martelo pra tacar na véia se tudo der certo, né? Espero que tudo der certo. A véia tá onde tá? Na cozinha. Beleza, galera. O que eu vou fazer? Antes de eu tocar a campainha, eu vou deixar tudo preparado lá no depósito. No porão. Fico trocando os nomes, ô, Renatinha Lerda. Vou deixar tudo preparado, aberto. Porque ela falou que tem que ser muito rápido. E que a gente tem que chegar na sauna antes da véia. Então, vamos ver se a gente vai conseguir tirar essa armadilha daqui. Ô! É pra tirar a armadilha. Ai, meu Deus. Ih, gente, eu abri com o martelo. Não acredito. Deixa eu jogar esse lockpick fora, que não me adianta de nada. Eu abri com o martelo. Então, eu vou pegar... Ah, meu Deus do céu. Onde essa véia tá, gente? Ô, meu Deusinho. Ô, véia. Olha ela lá. Ah! Ai, meu Deus. Ela veio atrás de mim, mamãe. Ai, mamãezinha. Meu Deusinho. Socorrinho, socorrinho, socorrinho. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma passeada. Ai, meu Deus. A véia veio atrás de mim, gente. Ai, mamãezinha. Socorrinho, socorrinho. Ai, tá presa. Ai, meu Deusinho. Minha Nossa Senhorinha. Vou largar uma armadilha aqui pra tua, hein, véia. Me deixa viver. Eu só quero postar... Só quero testar o bug da Emily. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou entrar aqui no depósito, que ela não entra. Vou pegar uma energia. Beleza, deixa eu entrar mais pra ela não entrar. E vou... E vou... Tem mais alguma coisa pra gente tacar nela? Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Eu tava tão de boas. E a véia veio correndo. Gente, o que eu vou fazer? Eu acho que tem um martelo aqui, ó. Numa dessas salas, se eu não me engano. Eu vou entrar aqui pra pegar o martelo. Beleza? Vamos ver se tem aqui. Aqui, ó. Sabia que tinha um martelo. Belezinha. E aí, a véia tá indo pra onde, gente? Vamos ver se a véia entra em casa, que eu toco pra ela subir. Eita, o que que aconteceu? Tô agachada, tô agachada. Eu vou tocar aqui pra ela subir, galera. Porque tá difícil. Ela quer fazer exercício. Não quer fazer nada. Ô, véia. Vai, sobe. Ó. Meu Deus. Como é que ela me viu? Meu Deus. Ai, mamãe. Tá difícil, Emily. Minha Nossa Senhora. Vai, véia. Sobe. Gente, ela tá igual uma maluca atrás de mim, ó. Olha lá. Ela não me larga. O que que aconteceu, véia? Olha só. Tá difícil testar o bug, mas a gente vai conseguir, gente. Eu agora vou tocar a campainha pra ela subir. E vou correndo para o depósito, minha gente. Ó. Agora vai, hein. Beleza. Ela já tá se preparando pra subir. Eu vou cortar um caminho aqui. Vou correndo pro depósito enquanto ela sobe. Galera, ela tá subindo. Ela tá subindo. A gente tem que correr. A gente tem que correr, galera. Vou descer aqui, ó. Pra gente ir pro depósito. Pro porão. Porão. Você fica trocando nome. Deixa de ser lerda. Porque assim que a gente pega a bomba de fedor, ela normalmente já vem pra sauna. Então a gente precisa ser rápido, mas muito rápido mesmo, galera. Cadê a bomba, gente? Tá lá, ó. Beleza. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ela vai vir logo. Olha lá, ó. Vai, vai, vai. Ó. Ela já falou, gente, que ela vai pra sauna. Ela falou. Hum. Eu queria tanto ir pra uma sauna. Nice steam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, ela disse que a gente tem que chegar antes da véia na sauna. E eu acho que a gente vai conseguir, hein, galera. Vamos ver. E temo que ficar pulando quando a véia estiver chegando perto no andar mais de cima. Então vamos tentar pular aqui, ó. É aqui? É, beleza. Vou jogar isso aqui, a bomba de fedor. Vamos esperar, galera. Eu tô aqui com o martelo, a armadilha e a crowbar. Que isso daí eu tô pra tentar jogar nela, pra caso, ó. Eu acho que a gente tem que fazer isso, ó. Será que é um pouco mais pra cá? Ai, meu Deus. Renatinha. Beleza, ó. Tem que ficar pulando bastante. Eu vou esperar ela vir e a gente faz. Agora, hein, galera. Porque eu acho que agora ela já vê a gente. Vou ficar pulando sem parar. Vou ficar pulando. Pula, Renatinha. Pula. Pulinha, 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 pulinha. Pra ela não ver a gente. A Emily falou que a gente tem que ficar com a cabeça pra fora. Pra ela não ver a gente de jeito nenhum. Eu acho que ela não tá vendo, galera. Lá, sentou. Sentou. E a gente tá dentro da sauna. Opa, parei. Ai, mamãe, que mida. Gente, olha isso. Ela tá perto da gente. Não tá nem ligando pra gente. Gente, Emily. Que que é isso? Será que eu consigo chegar perto dela? Eu tô com medo. Ei, véia. Quer ser minha amiga, véia? Gente, a véia virou minha amiga. Olha só. Eu tô pertinho dela. Olha. Ela não tá fazendo nada. Eu tô até aparecendo na câmera aqui, ó. Do lado, gente. Vocês estão vendo? A véia não tá nem aí. Ó. Eu tô aqui, ó. Vou dar um beijo no rosto da véia. Oi, véia. Sou sua amiga. Oi, véia. Olha, gente, aqui na camerazinha do lado. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Oi, véia. Oi, véia. Gente, tô quase dentro da cara da véia. Gente, olha. Emily, eu tô chocada. O que que eu vou tentar fazer agora? Será que se eu tacar alguma coisa nela, ela acorda? Tô com medo. Vamos tentar, né? Vou tentar tacar uma armadilha na véia, galera. Vamos ver. Ué? Ficou bolada reclamando e não falou nada. Vamos tentar ver se eu taco bem no pé dela agora, ó. Agora, ó. E aí? Não pegou não, véia? Deixa eu tacar mais pra perto. Tacar mais pra perto da véia. Vamos ver se vai dar certo, galera. Ó. Bugou a câmera. Meu Deus do céu. Vou tentar de novo a armadilha e depois eu vou tentar o martelo. Acho que eu tô tacando a armadilha muito longe. A gente tem que tacar mais perto, ó. Ela não tá mais ligando pra armadilha, não. Ela ligou a primeira... Ih, ó. Pegou no pé dela. Ih, ela falou... Ai, meu pé. Olha isso. Pegou no pé dela. Vamos agora tacar o martelo na véia. Tacou em mim. Tacou em mim. Você revoltou, tacou em mim, mas ela não me viu. Gente, que bugs é esse. Deixa eu pegar uma energia. Gente, ela pegou o martelo de volta. Tacou em mim. Vamos ver a clobar. Vamos ver. Ó. Tacou em mim de volta. Olha. Tá na minha frente. Não me viu, gente. Eu vou comprar outra clobar pra tentar de novo tacar de outra forma nela, ó. Vamos ver. Vamos tacar bem de perto e ver o que que acontece. Gente, olha que doido. Ó, véia. Você é minha amiga, mas não quer que eu taque as coisas em você, não é isso? Deixa eu pegar aqui um martelo e vamos ver. E vou pegar outra armadilha. Gente, eu tô chocada. Vou pegar um bolo, galera. Vamos ver. Vamos lá. Toma, véia. O bolo sumiu. Bugou. Não foi nela o bolo. E eu taquei. Deixa eu pegar outro bolo. Gente, que doideira. Ó, vou bem na cara da véia o bolo. Ela faz um barulho como se tomasse o bolo na cara, mas o bolo some. E agora eu vou bem na cara da véia o martelo. Olha, agora ela fez barulho de sofrimento, gente. Não devolveu. Deixa eu ver a crowbar, crowbar, crowbar. Deixa eu pegar uma crowbar. Minha nossa. Vou mirar na cara a crowbar. Cadê? Vamos lá. Olha lá. Vamos pôr. Vamos ver. Olha, gente. Ela reclamou. Mas não fez nada. Eu vou subir na véia, gente. É, Emily. Que bugs engraçado. Olha. Ai, é que eu caí na armadilha. Será? Olha eu aqui do lado dela, gente. Na câmera. A gente tá best friend. Minha nossa senhora, galera. Tamo muito best friend. Olha só. Vou subir na véia. Tô em cima da véia, gente. Olha só. Agora eu tô no colo dela. Meu Deus. Olha lá, gente. Olha. Olha na câmera, galera. Gente, que incrível. Que incrível. Eu acho que eu nunca tive tão amiga da véia como estou agora. Olha isso, gente. A véia virou completamente nossa amiga. Ela não tá ligando da gente tacar as coisas nela. Vou tacar mais uma armadilhazinha na véia pra ela ver o que que ela... Olha lá. Ela reclama. Eu vou ter certeza que você nunca mais me incomode. Mas ao mesmo tempo ela não faz nada. Ela não tá nem aí, ó. Inclusive a armadilha continua lá. Agora ela me pegou. Depois de muito tempo, não sei porquê, ela me pegou. Emily, esse bug foi realmente incrível. Ela vira nossa amiga. Eu não sei o que que eu fiz no final. Acho que eu fui pegar a armadilha e ela ficou bravona. Mas foi demais, Emily. Você tirou onda. Muito obrigada pelo bug. Galera, se inscrevam no canal aí. Não esqueça a palavra secreta. Ativem o sininho. E... Nos vemos no próximo game. E aí... E aí... E aí... E aí...